Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com uma família de Parasauro, estou jogando aqui de Parasaurinho, um filhotinho de para, eu sou aqui como vocês podem ver, uma fêmea para, aqui tá o papai e a mamãe ali, opa, a mamãe ali saiu correndo até. O Tiranossauro Rex acabou de lutar ali com o Giga e a gente vai aproveitar agora que ele tá machucado e vai sair daqui, porém, a gente só sabe que aqui tem comida, então a gente vai ter que voltar, mas eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês aqui ó, que tem Geysers, sério, olha que massa, eu não posso me afastar muito da minha família aqui ó, ó, vocês ouviram? Olha o Geyser ali ó galera, olha o Geyser, eu tenho que mostrar pra vocês, vem aqui, vamos lá, vamos lá, lembrando que agora tem a chuva né, e também tem o molhadinho, o dinossauro fica com o aspecto molhado né, muito sinistro, olha ali Geyser, olha o Geyser, vamos presenciar um agora ali, já tá entrando, ó, um ali, caraca, olha que massa, olha que massa, o para passou na frente, valeu aí papai. Passou na frente e tapou, mas deu pra ver muito bem né, bem legal isso galera, sério, tem muita coisa que eles vão adicionando, olha aqui a água tá com aspecto verde, porque aqui é meio pantanoso, e bom, pra mostrar pra vocês aqui, eu estou com sede e com fome, eu vou ter que voltar lá pra me alimentar, não tem jeito, eita, às vezes dá um susto esse Geyser, vamos tomar água aqui, tranquilo, enquanto isso, recuperar ali até 100%, perfeito, vamos lá família, Vamos lá, eu posso tentar pegar ali uma plantinha e sair correndo né, pelo menos encher um pouquinho e sair, dá pra gente arriscar. Ó, o papai tá sempre prontidão, eu tô meio que dando ordem aqui mais ou menos né, vou dar um grito pra eles, bora, vamos lá, vamos voltar porque a gente tem que se alimentar. Eu acredito que eles também estejam com fome, então, não tem o que fazer, a gente vai ter que voltar ali. Eu não sei aonde tem outros lugares, eles também não sabem, então né, a gente vai ter que se arriscar, infelizmente. É aqui na frente, ali tá a plantinha azul, é só aquelas plantas azuis ali, eles tão gritando pra alguma coisa, vou gritar também. Nossa, um Giga aqui atrás, caraca, que susto, nossa, que susto, nossa, olha eles me protegendo aqui. Nossa, ele tá em posição de bote, ele quer pegar. Nossa, cadê o T-Rex, tinha um T-Rex aqui, até o T-Rex sumiu, cara. Vou ameaçar, ameaça, ameaça. E é o novo Giga ainda por cima, ameaça ele. Ah, eu tenho que me alimentar, ui! Caraca, ele tá vindo aqui pra cima. Ui, vai pra lá. Ah, ele tá vindo pra cima, corre, 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 corre. O que que ele se abaixou ali? Ah, ele tá comendo alguma coisa. Ele tá comendo terra ali, parece. Caraca, velho. Esse Giga tá muito louco. Tio T-Rex, mas ele desapareceu completamente. Ele tava aqui. Será que ele saiu? Ah, ele pode ter ouvido o Giga. É, pode crer. Ele pode ter ouvido o Giga e saído. Ah, o pior é que a gente tem que ali comer, galera. Deixa eu tomar água de novo aqui, ó. Só mais um pouquinho. E vamos tentar contornar ele aqui, ó. Ele tá se alimentando ali, então ele vai ficar um tempão com essa comida. Vai dar tempo da gente se alimentar. Vou dar uma corrida pra cá, ó. Ó, seus pais estão vindo aqui. Olha, ele tá ameaçando a gente. Caraca, virou carniça já. Deixa eu me alimentar, deixa eu me alimentar. Eu tenho que pegar comida. Aqui, ó. Ah, ele tá vindo pra cima. Ah, eu acho que não vai dar, galera. A gente não vai conseguir comer. Ele tá em volta ali, muito perto. Vou entrar na arma aqui. Vamos correr, já era. Vamos correr, vamos fugir. Ah! Não, me ferrei. Não. Não, ele tá ali. Ah! Eu tô andando muito lentamente. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, 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 vai. Ah, ele foi pegar o outro. Cara, ele é muito rápido. Grita pra ele, grita pra ele. Nossa, a nossa mamãe tá lá enfrentando ele. O pai acabou ficando junto com nós aqui. Nossa, coitada. Grita pra ele, grita pra ele. Não podemos deixar a mamãe. A gente não pode. Ó. Ele tá mandando um grito pra gente seguir. Nossa, o Giga separou nós aqui, cara. Foi uma péssima ideia, galera. Mas é só ali que eu sei onde tem comida. Senão a gente vai ter que ficar andando, andando. E nunca mais achar. Nossa, tô indo pra cima um do outro. Começou o fight ali. Ameaça. O papai não tá indo lá ajudar porque ele sabe que se ele ir pra lá... E aí os dois falecerem, o Giga vai querer me pegar depois. Provavelmente. Eu acho que é. É isso. Nossa, a nossa mãe sacrificando lá pra nós. Ah, eu quero ir pra lá, velho. Eu quero ir pra lá, mas eu sou um simples filhote. Eu nem dano dou. Ah, galera. Eu não consigo ver, sério. Eu vou ter que ir pra cima. Nossa, eu entrei na água aqui. Tem que sair logo. Vou fazer a volta aqui. Tentar ir lá. Vou fazer a volta. Passando aqui. Não. Você não vai enfrentar a mamãe. Não. Ai. Que isso? Nossa, o pai foi pra cima agora. Nossa, o pai foi pra cima. Nossa, expulsou a gente. A nossa mãe se sacrificou pra nos salvar, cara. Vai ser sempre lembrado. Ah, velho. Perdemos pro Giga. Mas a vida segue é assim, né? No mundo selvagem, ainda mais Jurássico. Onde os dinossauros tinham que se alimentar dos outros, né? Provavelmente isso ocorria bastante. Infelizmente. E a nossa comida já tá muito baixa. Pra gente achar outro local agora, eu nem sei onde é. Vamos ter que seguir na sorte aqui, seguindo reto. Tentar sair. Ah, galera. Que triste isso, sério. Mas vamos lá. Vamos avançar. Vamos sair daqui. Vamos se afastar o máximo possível do Giga. Nosso pai tá ali nos seguindo. A gente parece que é um pouco mais rápido até. Não sei. Ou não. Ele tava correndo e parando. Acho que era isso. Ah, galera. Que triste. Mas bom. Já até acabou a estamina aqui. Deixa eu ir dar um trotando pra mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que é. Olha que legal. Vou andar assim de boa agora. Ele tá gritando pra mim. O que houve? Hã? Olha ali, tem uma plantinha, galera. Caraca. Tem uma plantinha aqui. Nossa, agora eu me senti bobo. Porque se a gente tivesse seguido pra cá, eu acho que a gente teria conseguido achar essa planta. Ou não, né? A gente não sabe o futuro. Ó, só ela dá pra se alimentar aqui, ó. O Giga gritando. Ele tá lá atrás. Bem na hora que a gente ia tentar salvar a mamãe, né? Não deu nem tempo. Na verdade, a gente enrolou demais ali. A gente devia ter ido direto. Mas na verdade, eu acho que todo mundo ia falecer, provavelmente. O Giga é muito forte. O para, ele não ia conseguir abater. Nem três para. Dois, na verdade. Porque eu nem dou dano direito. Mas vamos lá, né? A gente se alimentou já. A gente vai ter que sair daqui porque parece que é o território dele. Então, vamos seguir pra cá. Vamos continuar andando. Esses geysers aí dando tiro. Dá um susto, às vezes. Bom, vamos sair daqui, né? Vamos pra cá. Eu acho que se a gente seguir reto aqui. E seguir essa montanha. Talvez a gente encontre algum local interessante. Essa montanha aqui, no caso. Não aquela ali. Eu tô sem estamina. Eu vou ter que recuperar. Bom, vou deitar aqui e recuperar um pouquinho. Vamos lá. Vamos encher a estamina. Eita, isso foi T-Rex? Ou Giga? Eu acho que foi o Giga. Caraca, que medo. Mas beleza. Vamos ficar aqui um pouquinho recuperando. Já recuperei aqui 100%. Eu vou seguir reto aqui e continuar. Vamos tentar chegar naquele local lá em cima. Por enquanto tá tudo de boa. Não tem nada seguindo a gente. O Giga, eu acho que ele ainda tá se alimentando lá da nossa mãe. Então vamos seguir correndo aqui. Tentar chegar nas montanhas gélidas. Parece umas montanhas lá em cima. Gélidas. Vamos seguir reto aqui? O que foi, papai? Beleza? Tá tudo tranquilo? Vamos continuar a nossa caminhada épica aqui. Vou dar uma corridinha de leve. Pelo menos até gastar ali a unha. Deixa eu ver. Pera aí. Gastar um pouco mais a unha ali em cima. Vou dar uma corridinha de leve aqui. E pronto. Beleza. Assim já tá bom. A gente tá trotando? Tá. Olhar pra trás. Tá tudo de boa. Ah não. Tá zoando, velho. Tá zoando esse Giga. Tá zoando. Que tá seguindo a gente. Ah, não é possível. Vamos correr. Olha o campo aberto aqui. É perigoso. Aí tem que ir pro meio do mato, na verdade. Vamos pro meio do mato. E tem plantinha aqui, ó. Caraca. Aqui, ó. Corre, 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 corre. Plantinha aqui. Vamos entrar no meio do mato pra ver se ele se perde de vista da gente. Bora, bora. E a minha estamina já tá acabando. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Aí, ó. Vem, vem. Vamos correr aqui, vamos correr aqui. Aí, ó. Agora é mais de boa. Aí, ó. Vamos mais tranquilo agora. Vamos ver se a gente despista ele. T-Rex. Eita nossa, de T-Rex. Eu acho que agora... Não, não grita. Tá louco. Quero despistar ele, velho. Acho que agora ele tá perdido. Ele tá perdido, ele tá perdido. Perfeito. Aí, galera. Conseguimos se afastar do Giganotossauro. Haha. A gente conseguiu se livrar dele aí. Eu já tô sem estamina. Então, se ele achar agora, é o nosso fim, galera. Se ele achar a gente. Mas a gente conseguiu aqui se afastar bem. A gente já tá de boa até. Eu acho que ele não vai conseguir achar a gente. Porque a gente entrou muito dentro do mato. E ficamos correndo meio que em círculo. Olha essa área que bonita. Eita. O que foi isso? Outro pá, né? Não sei. É, não sei. Bom, vamos seguir reto aqui. Caraca, que susto, velho. Que susto. Bora pra cá. Bora pro meio do mato. Entra dentro do mato. Entra dentro do mato. Aí, ó. Senão ele enxerga a gente. Perfeito. A gente conseguiu se afastar aqui. Então, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Tivemos um final mais ou menos feliz. Na verdade, não tanto. Porque a gente perdeu a nossa mãe, né? Mas pelo menos a gente conseguiu ficar vivo junto com o nosso pai. Então a gente não acabou ficando órfão. Ou simplesmente fomos abatidos, né? Pelo predador. A gente conseguiu sair vivo, né? Basicamente. Então não esqueça de deixar o seu likezão aí. E também se inscrever no canal. Porque fazendo isso você ajuda muito, muito mesmo. Sério. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Fui.